Olá, vamos ver como fica o tempo nesta segunda-feira, 8 de maio pelo país. Começando pela imagem do satélite, desta manhã podemos ver uma organização de nuvens, os tons mais coloridos aqui na imagem, mais amarelados e avermelhados, cruzando parte do sul do país e seguindo pelo Oceano Atlântico. Essa organização de nuvens é justamente o avanço de uma frente fria, que comentamos semana passada que se formaria no decorrer do final de semana pelo sul do país. Provocou bastante chuva este sistema, tanto no sábado quanto no domingo, em pontos da região, especialmente ali no Rio Grande do Sul. Além, então, dessa organização de nuvens, também um corredor mais úmido favorece a formação de algumas nuvens, os tons aqui mais avermelhados, indicando já algumas pancadas de chuva nesta manhã, entre Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e indo em direção ali à região amazônica, Rondônia, Amazonas, parte ali do Pará, até ali Roraima, com uns pontos aí de chuva nesta manhã, algo bem concentrado também ali na ilha do Marajó. Todas as áreas com os tons mais escuros na imagem, associadas aí a praticamente ausência de nuvens, então o sol aparecendo aí neste começo da segunda-feira, atenção para alguma nebulosidade mais baixa, mais rasa entre o Oceano Atlântico e o leste ali da Bahia, provocando algumas chuvas entre esta madrugada e manhã, ali na região do Recôncavo Baiano. No decorrer do dia de hoje, então, esta frente fria lá no sul, ela vai avançando em direção à Santa Catarina e o Paraná, então mantendo toda a instabilidade ali, principalmente nesses dois estados. No Rio Grande do Sul já começa aí a diminuir essa questão das chuvas, ainda pode ter algumas chuvas isoladas no norte e nordeste do estado, mas o destaque maior é para Santa Catarina e Paraná, onde pode chover pontualmente forte, não se descarta até a eventual queda de granizo, assim como em Mato Grosso do Sul. Então, algumas chuvas pontualmente intensas nessas áreas, associada ao avanço aí dessa frente fria. Na região norte do país, bastante instabilidade concentrada entre Roraima, Amazonas, Acre, Rondônia e aí no decorrer do dia, instabilidade também ganhando força entre o Pará e o Amapá, em forma de pancadas de chuva aí localmente fortes. Os tons mais rosados, alaranjados na imagem, indicando alguns acumulados pontuais significativos que podem superar os 50 milímetros. Podemos ver que já diminuiu bastante na imagem de satélite, esses tons mais escuros, a instabilidade ali pelo norte da região nordeste, áreas que vinham sendo ali bem atingidas por pancadas de chuva, praticamente que todos os dias. Então, o final de semana já foi de tempo mais firme ali nessas áreas. Pouca chuva prevista para hoje, algumas chuvas isoladas entre Maranhão, litoral do Piauí, Ceará. Na faixa leste ali da região nordeste, os ventos úmidos vindos do mar deixam o tempo estável e sujeitos também a algumas chuvas passageiras. Destaque maior é para essa área comentada ali na imagem de satélite entre o recôncavo baiano, a faixa litorânea ali da Bahia, onde esses ventos bem intensos e também o avanço de um cavado em altos níveis da atmosfera vão favorecer aí algumas pancadas de chuva que podem ser rápidas de curta duração, mas fortes. Em todas essas áreas mais claras, mais brancas então do mapa, o sol aparecendo aí entre poucas nuvens em grande parte aí do dia, uma massa de ar mais seco segue predominando aí pelo interior do nosso país. Em termos de temperatura, então calor na maior parte das regiões do país, máximas de até 36 graus ali pelo nordeste, 36 no centro-oeste e também no norte, temperaturas máximas por volta dos 34 graus no sudeste do país e no sul as temperaturas mais altas ali no extremo norte do Paraná, podendo chegar ali em torno dos 30 graus, mas nas demais áreas da região, devido ao avanço da frente fria e a massa de ar frio atrás dela, as temperaturas não chegam a subir tanto e essa frente fria tende a se aproximar aí ao longo do dia do litoral sul de São Paulo.